Salve o meu povo de preto com o ar na bola! Aqui é o Punk ao solo, 7 de novembro, Punk Rockway, no 2012 do Norte. Então eu juntei essas duas experiências, o Punk nosso e o ao solo. O projeto aqui é o seguinte, uma pessoa só, botando barulho, a ideia é brincar com o caos. Bom, eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia do som que vocês vão ouvir, Seremin Optico, MS, para a gente fazer batida, o VCR Hack. Também tenho aqui um berimbau pulgado em um pedal de distorção. Então vamos lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O canto morreu ontem, o canto nasceu longe, o canto renasceu. A ideia do projeto é o canto do caos. O aleatório, o aleatório do caos. O grito falando que o canto é início, o canto que o canto mostra. Mas o canto mostra aonde tem a energia. Tem que ser uma luz da vida. A hora que está no conteúdo. Vamos juntar as duas cores e virar essa coisa toda. Toma! Toma! Essa cor militação passa muito! Passa atrás! No nosso agente! Se a gente me dava com a caos. Eles passaram. Vamos pôr atrás de caos ali em cima. E aí 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 Tchau, 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 tchau.